A hipertensão arterial é uma doença crônica que atinge 25% dos brasileiros adultos, um número grande, mas tem algo ainda mais preocupante. As crianças também têm apresentado pressão alta e sobre isso eu converso agora com o médico cardiologista Flávio Veiga Jardim. Olá doutor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Primeiro, vamos falar o que é hipertensão arterial? Porque às vezes as pessoas falam, nossa, mas não sabe muito bem como é que é. A pressão arterial é algo essencial para a gente, para a gente estar vivo, para estar funcionando o nosso organismo. Então o sangue, quando ele sai do coração, ele sai com uma pressão suficiente para irrigar todo o nosso organismo. Então ele tem que chegar desde a ponta do pé até no nosso cérebro com uma pressão. Então essa é a pressão arterial. Ela é necessária, num valor não muito alto, para poder fazer essa circulação funcionar bem. O problema é quando ela está acima do normal e isso vai gerando um desgaste dos vasos, vai causando uma doença nesses vasos. É como se fosse uma mangueira com uma pressão mais forte. Exatamente. E aí essa pressão, ela é tanto relacionada com a quantidade de sangue que a gente tem, com a capacidade dessa mangueira, às vezes, de relaxar e poder voltar ao normal. E também relacionada com o coração mesmo, com a bomba que é o coração que faz esse sangue circular. Aí a gente tem a hipertensão, que é quando ela está com muita força e também tem a questão da pressão baixa, né? Isso. E também tem a questão da pressão baixa. A pressão baixa, assim, ela é incomum como uma doença, a não ser em situações agudas. E aí, assim, às vezes, por exemplo, uma hemorragia que está perdendo sangue ou eventualmente num quadro de infecção, que às vezes a pressão pode ter uma queda. Mas, em geral, o problema maior que a gente está pensando a longo prazo seria a questão da pressão alta mesmo. Ok. E a gente viu aí que é a causa de muito infarto e muito AVC, que é o derrame, né? Isso. A doença cardiovascular, incluindo o infarto, o AVC, dentre outras coisas, é hoje a principal causa de morte mesmo no Brasil e no mundo. Então, a gente tem que ter cuidado, porque a pressão é um dos fatores que são modificáveis, que a gente pode cuidar, que a gente pode tratar e aí conseguir reduzir esses índices. Como é que é isso, doutora? Assim, a gente estava até conversando aqui sobre essa situação. Tem dois fatores, o genético e também fatores externos? Isso. Tem a questão genética relacionada à família, a história familiar mesmo, tanto de hábitos familiares, mas também da parte genética. Então, tem gente que vai ter uma predisposição mesmo a ter pressão alta, seja mais novo ou até mesmo mais velho. Mas isso é uma das coisas. A outra está relacionada ao estilo de vida, que é cada vez mais sedentarismo, alimentação ruim e aí vem sobrepeso, obesidade. Tudo isso vai favorecer o aparecimento de pressão alta mesmo naqueles que não tenham predisposição. E aí entra essa questão que você tinha falado das crianças. É, isso que eu ia perguntar agora. Sempre existiu criança. É difícil, né? A gente ouve falar que criança com pressão alta. Existiu, sempre existiu. Às vezes até mais correlacionado com alguma outra causa. Às vezes tem uma doença de um vaso do rim, aí isso pode gerar pressão alta, às vezes alguma disfunção hormonal. Mas é um caso aqui e outro ali, né? Isso. Agora, ultimamente, com essas mudanças também de hábitos das crianças, a pressão começa a se tornar também um problema nessa faixa etária. E a pressão, como eu tinha dito, ela é crônica. Quanto mais tempo ela estiver ali causando o problema, maior a chance de vir a doença cardiovascular, o infarto, ou então o derrame. Pois é, no adulto a gente consegue, né? Falar, olha, eu estou sentindo algo aqui que pode ser minha pressão. E uma criança, como é que os pais podem identificar isso aí? Assim, mesmo no adulto é muito difícil. A hipertensão, ela é uma doença silenciosa. Ela não dá sinal, a não ser quando ela já vem com uma consequência daquilo. Então, às vezes a primeira manifestação não vai ser, ah, eu estou com uma dor de cabeça, estou com mal-estar, estou com tontura, que poderiam ser sintomas. Mas, às vezes, o mais comum não, é um sintoma já aparecer um quadro de dor torácica, com um infarto associado, ou mesmo um AVC. Então, acho que a prevenção é o principal foco que a gente tem que ter. E aí seria atividade física, alimentação, então hábitos saudáveis e, obviamente, ter algum tipo de acompanhamento periódico para poder detectar alguma coisa. Ok, doutor, obrigada. Muito obrigada pelas informações. E para o pessoal ficar alerta aí, né? E ficar alerta, é isso mesmo. E ficar alerta, não esperar a doença chegar, não.